Cachatombas E aí, Roy? Vamos ver quanto que essa caminhonete faz? Eu acabei de bater ela, completei o tanque Ela tava na reserva, mas não tava com o tanque vazio, né? Deu 420 rádios de diesel S10 Beleza? Agora eu vou zerar aqui o cronoma dela e vamos numa tocada boa, não vamos Não vamos Correndo muito assim, não Tá? Vamos tranquilo Vamos tranquilo De antemão, eu acho que ela vai fazer uns 11 km por litro, né? Eu sei assim, quando tá na tocada mesmo Ela faz 7 meses, 8 Então hoje eu vou mais tranquilo Porque eu não tô com pressa, vou voltar amanhã Do sítio, é um trecho aí 200 km E vou zerar aqui pra vocês verem Ó, aqui Tem uma configuração Ó, ali muda O formato O contagiro Autonomia, velocidade média Eu gosto de deixar isso aqui E daí tem a temperatura também E daí Deixa eu ver Pro lado Então vamos ali Viagem 1 e 2 Ó Viagem 2 Tá fazendo 7.7 Viagem 1, 7.1 Então vamos zerar o Viagem 2 Que tá menos tempo Zerando Aí, fechou Agora vai ser bom Pra ver Então bora Acompanha aí com nós Deixa o like nesse vídeo aqui E valeu E tchau Tchau Galera Esse vídeo aqui Tá sendo direto No Xiaomi O GoPro tá ali guardado Deixa eu dar uma reclamaçãozinha aqui Tanto na Toro Quanto no Corolla Eu consegui olhar O contagiro E o consumo Instantâneo Nesse painel Da Toyota Da Ford aqui Não tem como não Não tem como Porque esse painel da direita Serra pra porra nenhuma Não sei porque eles colocaram Deixa eu baixar aqui Esse painel da direita Não serve pra porcaria nenhuma Então Desse da esquerda Você tem que escolher Ou o consumo instantâneo Ou o contagiro Então isso aí Foi uma falha Em Ford Que mendigaria Podia você poder escolher Jogar pra um lado Jogar pro outro Eu deixaria o contagiro De um lado E o consumo instantâneo Do outro Porque daí você consegue olhar Porque eu sei Quando o carro tá abaixo De dois mil giros O consumo dele é melhor Só que eu tava direto De um consumo instantâneo E eu tava andando Relativamente devagar E o consumo tava fazendo Seis quilômetros por litro Então eu vou começar A olhar pelo contagiro Mas é isso aí Lembrando que o trecho É 95% de asfalto E um pouquinho de terra Oh moçada Chegamos no destino Aí ó Chegamos Pegamos um pouquinho De barro aqui Né E vamos ver o consumo Do carro Vamos ver aqui o consumo Quanto deu Na íntegra Ai ai Vamos conversando Veículo ligado Galera Eu vim na tocada Bem tranquila Igual eu disse no começo Né Olha o gado Aí Mas vamos sem delongas Vamos ver aqui Acabou Olha lá 184 quilômetros 8.2 Olha o garotinho Pois é Ranger 3.2 Storm Tocada leve 8.2 95% De asfalto Consumo ruim Esperava fazer uns 11 Pelo menos Mas tá bom O videozinho tá aí